Olá, hoje é quarta-feira, 4 de abril e nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ricardo Carandina e tem as informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Carandina. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Adriana, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje, às 3 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, da reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Esta reunião vai discutir planos para a adaptação às mudanças provocadas pelos gases de efeito estufa, às mudanças no clima provocadas pelos gases de efeito estufa e também a atuação do Brasil na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Rio Mais 20, que vai ser no Rio de Janeiro, no mês de junho. Bem, desta reunião participam, além da presidenta Dilma Rousseff, que vai encerrar a reunião com o pronunciamento, participam também as ministras Isabela Teixeira do Meio Ambiente, Glaise Hoffman da Casa Civil e o ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores. O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas foi criado no ano 2000. Ele tem o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os efeitos decorrentes das mudanças climáticas e também ajudar o governo na implementação de medidas para combater essas mudanças climáticas nas políticas públicas. O Fórum é composto por 12 ministros de Estado, pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, por representantes da sociedade civil, acadêmicos e pesquisadores, e é presidido sempre pelo presidente da República, portanto, agora pela presidenta Dilma Rousseff. Esse fórum, essa reunião, como eu disse, tem início previsto para as 3 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, Adriano. Obrigada, Carandina. E é importante lembrar que essa transmissão será feita ao vivo aqui pela NBR, às 3 horas da tarde. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL